Olá meus chuchus, tudo bom com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Eu sou a Bia Moraes e esse é o nosso canal Cabelos e Afins. E hoje, gente, eu vim bater um papo com vocês a respeito de receitinha caseira. O que eu acho, na verdade, sobre receita caseira? Será que é bom? Será que funciona? Será que trata o cabelo? Quer saber? Então vem comigo. Então, gente, eu vou começar. Como sempre, eu tenho começado os vídeos pedindo perdão se vocês estiverem ouvindo o barulho, o ruído do ventilador, porque o bendito está aqui ligado comigo, porque o calor está de matar no Rio de Janeiro e tem que ficar com o ventilador ligado. Eu gravo num quartinho pequeno, fechado, por conta dos barulhos lá de fora. Então, se eu não ligar o ventilador, gente, eu vou desmaiar aqui na frente de vocês, tá bom? E também já quero te pedir para você que está chegando aqui agora, está me conhecendo agora, sou a Bia Moraes, muito prazer. Esse é o nosso canal Cabelos e Afim. Se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tem sempre bons vídeos aqui, vídeos de resenha, vídeos de dicas, vídeos de cabelo no geral. E mais pra frente aí, talvez eu coloque alguns outros vídeos também de assuntos um pouco mais variados. Não sei, vai depender aí da querência, como diz Carol Kianco, da querência de vocês, tá bom? Então, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação, deixa aquele like poderoso para me ajudar a divulgar o vídeo e ao crescimento do canal, tá bom? Compartilha esse vídeo com alguém aí que você acha que vai gostar de assistir e deixa aqui o seu comentário para mim, o que você acha de receita caseira. Você faz receita caseira? Você gosta? Você acha que trata o seu cabelo? Você acha que dá realmente um bom resultado? Me diz aqui que eu vou gostar muito de saber. Bom, gente, eu vou começar falando para vocês assim, o que eu penso na real sobre receita caseira. Receita caseira funciona? Funciona sim, gente. Receita caseira funciona sim. É claro que você tem que saber aí selecionar, né, gente? Você tem que saber dosar. Tem muita coisa louca por aí, gente. Tem muita coisa que você olha e fala assim, não é possível que essa pessoa passou isso no cabelo, tá? Receita caseira de Coca-Cola. Tem gente passando detergente no cabelo, dizendo que é melhor do que shampoo. Sabe? Passando coisas assim do arco da velha no cabelo. Isso aí eu já não acredito. E em contrapartida, tem gente que assim, só usa receita caseira. Só trata o cabelo com receita caseira. E também diz que tem o cabelo bonito, tem o cabelo lindo, saudável, usando somente a receita caseira. Ou máscaras muito baratinhas. Gente, eu sou da seguinte opinião. Se a pessoa tiver um cabelo assim, virgem, sem química, pode ser, pode ser que somente receitas caseiras deem sim algum resultado. Eu não vou dizer pra vocês que sim, nem que não. Porque eu não tenho o meu cabelo virgem. Desde que eu assim, me entendo por gente, eu faço química no meu cabelo. Desde criança, minha avó começou a fazer química no meu cabelo de enê. Naquela época, fazia chapinha, fazia macel, alisava o meu cabelo dessa forma. Então, desde criança, eu uso química. Passei uma parte aí da minha vida, uma pequena parte da minha vida, com o meu cabelo natural. Mostrei até aqui pra vocês no canal. Mas não gostei do efeito do meu cabelo natural. Foi bom porque eu acabei reconhecendo o meu cabelo, vendo como ele é, na verdade. Vendo realmente qual é a curvatura do meu cabelo, qual é o tipo do meu cabelo. Eu reconheci o meu cabelo naquela época. Mas eu cheguei à conclusão que eu gosto mesmo de tratar o cabelo com alisamento, de manter o meu cabelo mais alisado. Então, eu voltei a usar a química. Então, a receita caseira, eu não posso dizer pra vocês, assim, com certeza, que num cabelo totalmente virgem, ela vai dar resultado a pessoa só usando a receita caseira. Eu sou da opinião de que a receita caseira, ela é, sim, muito boa. Ela é, sim, muito legal. Mas ela, gente, ela tem um efeito muito limitado. Quando você vê um vídeo, assim, é, essa receita caseira, vamos supor, um título de vídeo. Essa receita caseira vai doar muito brilho pro seu cabelo. Ou então, essa receita caseira vai encortar o seu cabelo. É, fiz mais grossos com essa receita caseira. É mentira? Claro que não é mentira. É verdade, gente. Às vezes, a pessoa faz uma receita caseira com uma gelatina, com um óleo de rícino, entendeu? E ela aplica aquela receita caseira no cabelo com aquela gelatina, com aquele óleo de rícino. E quando ela lava, quando ela enxaga o cabelo, condiciona, e quando ela vem mostrar o resultado, aquele cabelo está realmente mais encortado. Aquele cabelo está realmente mais grosso. Aquele cabelo está realmente mais brilhoso. Então, a receita caseira deu sim um resultado. Só que quando você lavar o seu cabelo, esse resultado vai sair. Por quê? Porque os ingredientes que a gente usa na receita caseira, eles são superficiais. Eles não têm o poder de entrar mesmo no fio, de entrar no córtex capilar, de adentrar ali no fio e fazer o tratamento de dentro pra fora. Não, eles são tratamentos de fora pra dentro. Eles são assim, uma maquiagem que a gente faz no nosso cabelo, pra ajudar o cabelo. De repente você quer sair, você quer ir pra um lugar, o teu cabelo não tá muito legal, o teu cabelo tá opaco, tá sem brilho. Aí você vai e faz uma progressiva caseira, você faz uma receitinha caseira, você põe um leite de coco, você põe um açúcar, você faz aquela receita caseira, você deixa ali o tempo. Outra coisa também é o tempo, né? O tempo de uma receita caseira, gente, não é o mesmo tempo de uma máscara. Tem gente aí fazendo receita caseira e dizendo que cinco minutos tá bom. Gente, nunca, nunca cinco minutos uma receita caseira vai funcionar, entendeu? Então, voltando aqui o meu raciocínio, aí o teu cabelo tá feio, tá opaco. Aí você faz aquela receita caseira, porque você quer sair, você quer um cabelo bonito, você quer um cabelo brilhoso. Quando você enxágua aquela progressiva caseira do teu cabelo e você vai e prancha o cabelo, seca o cabelo, prancha o cabelo, o cabelo tá lindo, o cabelo tá brilhoso, o cabelo tá encorpado, de fato ele está. Mas quando você alagar, aquele efeito vai sair. Por quê? Porque o leite de coco, a gelatina, o creme de leite, ele não vai entrar no córtex capilar pra tratar o teu cabelo. Ele vai entrar, ele vai ficar ali por fora, ele vai dar aquele efeito bonito, ele vai dar aquele brilho por fora. Diferente de um óleo vegetal. Quando você usa um óleo vegetal, um óleo de rícima, um azeite de oliva, um óleo de coco, eles realmente penetram na fibra capilar. Eles tratam o teu cabelo. Eles vão lá dentro e eles vão devolver ali pro teu cabelo os lipídios que o teu cabelo precisa. Então, a umectação, ela não é classificada como uma receita caseira. A umectação, ela é mais uma etapa do cronograma. Porque a umectação, realmente, ela trata o cabelo. Agora, a receita caseira, na minha opinião, eu não sou a dona da verdade, tá gente? Mas a minha opinião é que a receita caseira te ajuda. E as máscaras e as umectações tratam. Então, no meu caso, eu faço assim. Eu lavo meu cabelo três vezes na semana, tá? Eu lavo meu cabelo na terça, na quinta e no sábado. Então, duas vezes na semana, eu gosto de usar uma máscara, uma linha de alguma máscara ou uma máscara sozinha. Eu gosto de usar um produto que realmente vai me trazer algum tratamento pro meu cabelo. Um produto que em cinco minutos, que em dez minutos, ele promete ali trazer um tratamento pro seu cabelo. E ele cumpre. Por quê? Porque esse produto, ele tem toda uma tecnologia para isso, tá? E uma vez na semana, eu faço uma receita caseira. Por quê? Porque eu gosto das receitas caseiras, eu gosto muito de receita caseira, tá? Eu gosto do efeito que elas dão. E é um negócio assim, legal, pra quando você quer um efeito assim, imediato. Você vai lá, de repente, você não tá com dinheiro pra investir numa máscara. Você quer o seu cabelo bonito, você faz aquela receita caseira, o teu cabelo fica bonito. Então, as receitas caseiras são boas sim. Elas ajudam sim a embelezar o seu cabelo. Mas, na minha opinião, as receitinhas caseiras que a gente faz com leite de coco, com creme de leite, com gelatina, não tratam o cabelo, tá? O que eu acho que trata o cabelo é um óleo vegetal. O que eu acho que trata o cabelo é uma babosa, entendeu? O que eu acho que trata o cabelo são realmente as máscaras que têm tecnologia para isso. As receitas caseiras, elas te ajudam. Elas te auxiliam. Agora, se for uma receita caseira com uma máscara baratinha, tá? Não me entendam mal. Eu amo e uso máscara baratinha. Aliás, as minhas máscaras são a maioria baratinha. Eu não tenho, assim, condições de comprar uma máscara cara, uma máscara importada, uma Kerastase, uma Joico, uma Shoscoff. Eu não tenho dinheiro para isso. Gostaria muito de ter. Profetizo na minha vida que um dia terei. Mas, por enquanto, eu não tenho. Mas, eu consigo, sim, tratar o meu cabelo com essas máscaras mais baratas que eu tenho, com as máscaras medianas, de um valor mediano que eu tenho. E, dá, consigo tratar o meu cabelo. Mas, eu acho que o meu cabelo, como um cabelo quimicamente tratado, né? Um cabelo que tem, aí, a guanidina no fundo, porque vocês sabem que eu usava guanidina. Um cabelo que tem progressiva, um cabelo que tem um tonalizante. Se eu resolver, de hoje para amanhã, tratar o meu cabelo só com receita caseira, gente, eu vou acabar, aí, consequentemente, tendo um corte químico. Por quê? Porque eu vou usar só receita caseira, ou então eu vou usar só máscaras muito baratinhas. Vou jogar química no meu cabelo. Vou jogar progressiva. Vou jogar tintura, tonalizante. Então, essas coisas, a progressiva, a tintura, o tonalizante, por mais que eles tenham ativos de tratamento, eles são químicas. Então, eles tiram, sim, um pouco da massa. Eles tiram, sim, um pouco da força do seu cabelo. E, aí, se você trata o seu cabelo só com receita caseira, você não põe uma máscara que tenha um pouco mais de tratamento, um pouco mais de tecnologia, uma máscara que adentra ali no seu fio e trata realmente o seu fio. Não, você faz só receita caseira? Na minha opinião, isso aí, a longo prazo ou a médio prazo vai te dar um corte químico, tá? Então, a minha opinião sobre receita caseira é essa. Receita caseira é boa? É boa. Receita caseira trata, se ela tiver ali incluída nela um óleo vegetal, Se ela tiver ali incluída nela uma máscara com uma boa tecnologia, ela vai, sim, ajudar a tratar o seu cabelo. Agora, se ela tiver ali somente elementos caseiros mesmo, tá? Aí, ela vai maquiar. Uma touca de gesso, vamos colocar assim. Você põe uma máscara baratinha, uma escala, uma canichon, Você põe ali um mingauzinho de amido de milho, você põe ali um creme de leite e um mel. Não vai tratar o teu cabelo. Vai maquiar o teu cabelo. O teu cabelo vai ficar bonito, o teu cabelo vai ficar macio, o teu cabelo vai ficar brilhoso. Vai. Mas quando você lavar, vai sair todo esse efeito. Entendeu? Mas se você usar ali um óleo vegetal e uma máscara de uma tecnologia um pouco melhor, Aí, sim, vai dar um tratamento no seu cabelo. Entendeu, gente? É isso que eu penso de receita caseira. Receita caseira é boa, eu gosto, eu uso e eu recomendo. Mas não ela sozinha. Pelo amor de Deus. Se você tem o teu cabelo quimicamente tratado, se você usa química, se você usa relaxante, progressiva, tonalizante, descoloração, tintura. Se você usa química no seu cabelo, não trate o seu cabelo só com receita caseira. Porque você vai acabar tendo um corte químico. Ali, a receita caseira é um tratamento. Ali, a receita caseira é uma máscara que tem um pouquinho mais de tecnologia. Não precisa ser uma máscara muito cara. Uma Forever List trata muito bem o cabelo. Uma Bio Estratos trata muito bem o cabelo. Uma Rasquil trata muito bem o cabelo. Uma Mende trata muito bem o cabelo. E elas não são caras, gente. Com R$40, R$30 e pouco, R$20 e pouco, Vocês compram uma máscara dela. Uma Lola trata muito bem o cabelo. Entendeu, gente? E aí você alia a tua máscara com a receita caseira. Se você lava o teu cabelo duas vezes na semana, você pode, em uma semana, um dia você fazer uma receita caseira, ou em outro você usar uma máscara. Ou então duas vezes você usa a máscara, e na próxima lavagem você usa a receita caseira. De 15 em 15 dias você faz uma receitinha caseira, uma progressiva caseira, uma receitinha de encorpamento, uma receitinha de brilho. Teu cabelo vai ficar top. Agora não use somente a receita caseira. Tá bom, gente? Eu não estou aqui condenando a receita caseira. Muito pelo contrário. Se vocês forem olhar aí no meu canal, tá cheio de receita caseira. Eu gosto de receita caseira. Quando eu quero o meu cabelo mais alinhado, mais bonito, mais brilhoso, com certeza eu recomendo aí as progressivas caseiras, as receitas caseiras, e eu gosto, e eu acho que dá um efeito maravilhoso. Mas eu não posso sustentar o meu cabelo só de receita caseira. Eu sou quimicamente tratada. Se eu quiser sustentar o meu cabelo só de receita caseira, eu vou perder o meu cabelo. Eu vou ter um corte aqui. Tá bom? É isso que eu quero que vocês entendam. É isso que eu quero que vocês assimilem. A minha opinião é essa. Mais uma vez eu digo, não sou a dona da verdade, tá bom? Não tenho... A minha opinião não é verdade absoluta, não. Mas é a minha opinião que eu estou passando para vocês, tá bom? Comenta aqui embaixo o que você acha de receita caseira, o que você sente no seu cabelo quando você usa uma receita caseira. E se você tiver uma receita caseira aí correta, bota aqui para mim que eu vou testar. Se eu gostar, eu vou trazer para o canal e vou dizer que foi você que me indicou. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Eu espero muito que você não tenha me interpretado mal. Eu vim aqui dar a minha opinião sincera para vocês. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Não esquece de deixar o like poderoso para me ajudar aí a fortalecer o canal e a divulgar o vídeo, tá bom? Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau!